Tudo parecia estar bem Uma história a mais de um amor feliz Tudo parecia ser real Um amor pra valer, mas você não quis De repente o mundo desabou sobre mim E tudo aquilo que a gente sonhou Você pôs um fim De que vale a vida se eu não tenho mais você? Se tudo que eu mais quero eu acabo de perder Falta a metade do meu coração Que você levou Volta meu amor Terceira dimensão, pra você se apaixonar Tudo parecia estar bem Uma história a mais de um amor feliz Tudo parecia ser real Um amor pra valer, mas você não quis De repente o mundo desabou sobre mim E tudo aquilo que a gente sonhou Você pôs um fim De que vale a vida se eu não tenho mais você? Se tudo que eu mais quero eu acabo de perder Volta a metade do meu coração Volta meu amor De que vale a vida se eu não tenho mais você? Se tudo que eu mais quero eu acabo de perder Volta a metade do meu coração Que você levou Volta meu amor Pescaria nem pensar Ir pro boteco nem pensar Só o que faltava agora Mulherada complicar Pescaria nem pensar Ir pro boteco nem pensar Vai se proibir a pesca Só o cabaré vai sobrar Pescaria nem pensar Ir pro boteco nem pensar Só o que faltava agora Mulherada complicar Pescaria nem pensar Ir pro boteco nem pensar Vai se proibir a pesca Vai se proibir a pesca Só o cabaré vai sobrar Aí nós vai Vai com tudo e não tem jeito Metemos pinga no peito E ninguém vai nos segurar Aí nós vai Nós dá sempre um jeitinho Nós sai bem escondidinho E a mulher nem vai notar Pescaria nem pensar Ir pro boteco nem pensar Só o que faltava agora Mulherada complicar Pescaria nem pensar Pescaria nem pensar Ir pro boteco nem pensar Vai se proibir a pesca Só o cabaré vai sobrar E aí Sandrinho Vamos pra pescaria E tomar aquela gelada Olha Maico Eu acho que pra nós Só vai sobrar O cabaré Pescaria nem pensar Pescaria nem pensar Ir pro boteco nem pensar Só o que faltava Agora é a mulherada complicar Pescaria nem pensar Ir pro boteco nem pensar Mas se proibir a pesca Só o cabaré vai sobrar Aí nós vai Se nós não tem compromisso Até depois do serviço Nós dá um jeito de escapar Aí nós vai Nós vai Nós vai Nós vai A gente arruma Desculpa Mas no cabaré Nós vai Pescaria nem pensar Ir pro boteco nem pensar Só o que faltava Agora é a mulherada complicar Pescaria nem pensar Ir pro boteco nem pensar Mas se proibir a pesca Só o cabaré vai sobrar Pescaria nem pensar Ir pro boteco nem pensar Só o que faltava Agora é a mulherada complicar Pescaria nem pensar Ir pro boteco nem pensar Mas se proibir a pesca Só o cabaré vai sobrar Se eu pudesse evitar O que aconteceu Eu fecho os olhos Vejo a cena Daquele adeus Bateu a porta em minha cara E saiu Chorando Desesperado Entrou no carro E partiu Corri até o botão Gritei Você não me ouviu Fiquei ali Sem rumo Sem chão De coração Quebrado Meu mundo Eu vim desmoronar Você partindo Pra não mais voltar Foi embora E o que me apavora É saber que ainda Não me procurou Foi embora E até agora Você não voltou Foi embora E o que me apavora É saber que ainda Não me procurou Foi embora E até agora Eu só pensei Nosso amor Se eu pudesse evitar O que aconteceu Eu fecho os olhos Vejo a cena Daquele adeus Bateu a porta Em minha cara E saiu Chorando Desesperado Entrou no carro E partiu Corri até o portão Gritei Você não me ouviu Fiquei ali Sem rumo Sem chão De coração Quebrado Meu mundo Eu vi Desmoronar Você partindo Pra não mais voltar Foi embora E o que me apavora É saber que ainda Não me procurou Foi embora E até agora Você não voltou Foi embora E o que me apavora É saber que ainda Não me procurou Foi embora E até agora Eu só penso Em nosso amor Foi embora E o que me apavora É saber que ainda Não me procurou Foi embora E até agora Você não voltou Foi embora E o que me apavora É saber que ainda Não me procurou Foi embora E até agora Eu só penso Em nosso amor Se eu pudesse evitar A cena Daquele adeus Eu esta noite Vou voltar pra casa Vou dar adeus Ao quarto de hotel As nossas brigas Não vão dar em nada Eu prometi a ela ser fiel Eu sempre fui um homem caseiro Um caso aqui Um outro caso ali Eu vou deixar de ser cabordeiro Já tenho a prenda Que eu sempre quis Sempre gostei de altas madrugadas Mulher bonita Gaeta e violão Nunca faltou Nessas minhas doidadas A pinga boa E um vinho dos bons Quando a saudade Bater no meu peito E eu lembrar De tudo que foi bom Eu dou um pulo Na casa das primas E amanheço Em outro colchão Eu dou um pulo Na casa das primas E amanheço Em outro colchão Eu esta noite Vou voltar pra casa Vou dar adeus Ao quarto de hotel As nossas brigas Não vão dar em nada Eu prometi a ela ser fiel Eu sempre fui um homem caseiro Um caso aqui Um outro caso ali Eu vou deixar de ser cabordeiro Já tenho a prenda Que eu sempre quis Sempre gostei de altas madrugadas Mulher bonita Gaeta e violão Nunca faltou Nessas minhas doidadas A pinga boa E um vinho dos bons Quando a saudade Bater no meu peito E eu lembrar De tudo que foi bom Eu dou um pulo Na casa das primas E amanheço Em outro colchão Eu dou um pulo Na casa das primas E amanheço Em outro colchão Música Já é quase madrugada e eu estou perdido na cidade Celular tá desligado e eu aqui, não dá mais pra aguentar Você não responde meus e-mails, não me deixa mais recados Eu acho que estou ficando louco, já estou desesperado Sem você, eu vou de bar em bar perdido nessas ruas Solidão é grande, o peito não segura, tento te esquecer, não consigo, não dá Sem você, eu já tô viciado, sou teu dependente Tô alucinado, coração carente, preciso de você, não dá mais pra esperar Já é quase madrugada e eu estou perdido na cidade Celular tá desligado e eu aqui, não dá mais pra aguentar Você não responde meus e-mails, não me deixa mais recados Eu acho que estou ficando louco, já estou desesperado Sem você, eu vou de bar em bar perdido nessas ruas Solidão é grande, o peito não segura, tento te esquecer, não consigo, não dá Sem você, eu já tô viciado, sou teu dependente Tô alucinado, coração carente, preciso de você, não dá mais pra esperar Sem você, eu vou de bar em bar perdido nessas ruas Solidão é grande, o peito não segura, tento te esquecer, não consigo, não dá Sem você, eu já tô viciado, sou teu dependente Tô alucinado, coração carente, preciso de você, não dá mais pra esperar Podem me chamar de homem galinha Vou com uma e vou com outra e te deixo aí sozinha Eu não quero namorar, tô querendo só ficar E você fica insistindo nessa coisa de casar Eu não perco mais meu tempo com mulher que não quer nada Também não fico sozinho, sofrendo na madrugada Você só me dá carinho na hora que você quer Prefiro ficar sozinho e ter todas que eu quiser Tem, tem, sempre tem Mulher querendo ser feliz Casamento nunca foi a coisa que eu mais quis Tem, tem, sempre tem E você dando bobeira Quem sabe eu posso ir ficando e ficaria a vida inteira Podem me chamar de homem galinha Vou com uma e vou com outra e te deixo aí sozinha Eu não quero namorar, tô querendo só ficar E você fica insistindo nessa coisa de casar E aí meu amigo Sandrinho, tô sabendo que tu vai casar rapaz Não meu amigo Maicon Meu negócio é só ficar Tem, tem, sempre tem Mulher querendo ser feliz Casamento nunca foi a coisa que eu mais quis Tem, tem, sempre tem E você dando bobeira Quem sabe eu posso ir ficando e ficaria a vida inteira Podem me chamar de homem galinha Vou com uma e vou com outra e te deixo aí sozinha Eu não quero namorar, tô querendo só ficar E você fica insistindo nessa coisa de casar Podem me chamar de homem galinha Vou com uma e vou com outra e te deixo aí sozinha Eu não quero namorar, tô querendo só ficar E você fica insistindo nessa coisa de casar Tem madrugadas que eu choro de saudade Tem madrugadas que eu choro de saudade Que eu morro de vontade De dar um beijo nela Meu pensamento fica solto pelo ar Meu pensamento fica solto pelo ar Coração que quer voar Pra ir ao encontro dela Eu fico assim todo bobo porque Tenho alguém igual a você Que me ama, que me adora Difícil é suportar Difícil é suportar E você fica solto pelo ar Coração que quer voar Pra ir ao encontro dela Sim Foi um olhar Foi um olhar que virou paixão Me deixei levar pela emoção Que nunca antes foi por mim vivida Difícil é suportar Quando ela sai Meu pensamento com ela vai Eu fico assim Eu fico assim pela noite E eu fico assim pela noite afora Tem madrugadas que eu choro de saudade Que eu morro de vontade Te dar um beijo nela Te dar um beijo nela Meu pensamento fica solto pelo ar Coração que quer voar Pra ir ao encontro dela Tem madrugadas que eu choro de saudade Que eu morro de vontade Te dar um beijo nela Te dar um beijo nela Meu pensamento fica solto pelo ar Meu pensamento fica solto pelo ar Coração que quer voar Pra ir ao encontro dela Meu bem você me fala de amor Mas não se educar loura Quando você me abraça Seus beijos já não tem mais sabor Se eu falar desse amor Você logo disfarça Te dei amor Te dei carinho Fiz do jeitinho que você gostava Acreditei no nosso amor Mas fui descobrir Que você não me amava Agora estou arrependido Por ter me envolvido Com a pessoa errada Agora vai Agora vai Vai seguir o teu caminho Preciso ficar sozinho E não pensar em nós dois A noite vem Eu sei que vou sofrer calado Não tenho mais Não tenho mais você do meu lado Vou abraçar a solidão Meu bem você me fala de amor Mas não sinto calor Quando você me abraça Seus beijos já não tem mais sabor Se eu falar desse amor Você logo disfarça Te dei amor Te dei carinho Fiz do jeitinho que você gostava Acreditei em nosso amor Mas fui descobrir Que você não me amava Agora estou arrependido Agora estou arrependido Por ter me envolvido Com a pessoa errada Agora vai Vai seguir o teu caminho Preciso ficar sozinho E não pensar em nós dois A noite vem Eu sei que vou sofrer calado Não tenho mais você do meu lado Não tenho mais você do meu lado Vou abraçar a solidão Agora vai Vai seguir o teu caminho Preciso ficar sozinho E não pensar em nós dois A noite vem Eu sei que vou sofrer calado Não tenho mais você do meu lado Vou abraçar a solidão Vou abraçar a solidão E não ficava sozinha Lá fora a chuva está caindo Lá fora o pensamento voa Tão à toa vai sumindo Jamais estive tão distante Desse amor que é minha vida Penso em ti cada instante Nem tudo que a gente quer É tão fácil de conseguir Não tenho amor dessa mulher Mas jamais vou desistir Lá fora a chuva está caindo Lá fora o pensamento voa Tão à toa vai sumindo Jamais estive tão distante Desse amor que é minha vida Penso em ti cada instante Nem tudo que a gente quer Nem tudo que a gente quer É tão fácil de conseguir Não tenho amor dessa mulher Mas jamais vou desistir Nem tudo que a gente quer Nem tudo que a gente quer Nem tudo que a gente quer É tão fácil de conseguir Não tenho amor dessa mulher Mas jamais vou desistir Eu não vou chorar por ela Eu confesso também não O que ela fez para nós Não tem remédio, não tem perdão Caímos na malha do amor A armadilha do coração Amigo, nós estamos perdidos Numa avalanche de paixão Viver com ela não tem jeito Eu acho que você tem razão Bigami eu não aceito Amor a três eu também não Foi dançando num bailão Onde tudo começou Foi lá nosso primeiro encontro Foi onde você me enganou Agora está arrependida De ter ficado com nós dois Você que estuda e não tem nada Esse é o preço do amor Eu não vou chorar por ela Eu confesso também não O que ela fez para nós Não tem remédio, não tem perdão Caímos na malha do amor A armadilha do coração Amigo, nós estamos perdidos Numa avalanche de paixão Viver com ela não tem jeito Eu acho que você tem razão Bigami eu não aceito Amor a três eu também não Foi dançando num bailão Onde tudo começou Foi lá nosso primeiro encontro Foi onde você me enganou Agora está arrependida De ter ficado com nós dois Você que estuda e não tem nada Esse é o preço do amor Foi dançando num bailão Onde tudo começou Foi lá nosso primeiro encontro Foi onde você me enganou Agora está arrependida De ter ficado com nós dois Você que estuda e não tem nada Esse é o preço do amor Eu não vou chorar por ela Eu confesso também não O que ela fez para nós Não tem remédio Não tem perdão Caímos na malha do amor A armadilha do coração Amigo, nós estamos perdidos Numa avalanche de paixão Viver com ela não tem jeito Eu acho que você tem razão Miga-me eu não aceito Amor a três eu também não Foi dançando num bailão Onde tudo começou Foi lá nosso primeiro encontro Foi onde você me enganou Agora está arrependida De ter ficado com nós dois Você que estuda e não tem nada Esse é o preço do amor Eu não vou chorar por ela Eu confesso também não O que ela fez para nós Não tem remédio Não tem perdão Caímos na malha do amor A armadilha do coração Amigo, nós estamos perdidos Numa avalanche de paixão Viver com ela não tem jeito Eu acho que você tem razão Miga-me eu não aceito Amor a três eu também não Foi dançando num bailão Onde tudo começou Foi lá nosso primeiro encontro Foi onde você me enganou Agora está arrependida Agora está arrependida De ter ficado com nós dois Você que estuda e não tem nada Esse é o preço do amor Foi dançando num bailão Onde tudo começou Foi lá nosso primeiro encontro Foi onde você me enganou Agora está arrependida De ter ficado com nós dois Você que estuda e não tem nada Esse é o preço do amor